Hoje eu abri a minha casa pra Carrano, pra gente montar looks maravilhosos com a coleção de verão deles, né? Vai ter um desafio, a gente já escolheu quatro sapatos da coleção de verão, já está à venda. E a gente vai montar os looks, cada uma, com o seu sapato. Esse look princesa fashion, porque esse vestidinho é super lady, tá vendo? E ele é curto, e daí coloca o quê? Uma mule branca, uma mule marca. Ih, é confortável. É tipo essa minha rasteirinha, assim, você vai pra vida com ela, né? E com esse sapato? Cair na tinta. Fica maravilhoso. No caso que a mamãe inventou e a gente reproduz. Ou com cair na tinta rosa e o vermelho. Gosto. Conta pra mim, como é que você vai usar isso? Conto tudo. Ah, querida, vou usar esse vestido bem fresh, bem verão, que fica com o pé um pouco de fora e a sandália off. Lindo, amei. Mas essa sandália também é muito versátil, daria pra usar com absolutamente... Com todos os meus looks. E os seus também. Agora estamos aqui com o último look e com os nossos sapatos escolhidos como preferidos. As duas escolheram mule com salto-bloco. Por quê? Porque a gente quer estar deusa, maravilhosa, porém sorrindo de verdade. O meu, ele tem uma telinha de tricô e ele tem um vinil assim na frente, então ele fica super leve no pé. Ele quase não aparece, é uma coisa assim... Diva, flutuante. E o meu, um sapato mais statement, assim, uma mule. E grow power, né? Vim assinar o contrato. Tá maravilhosa assinando o contrato. E eu, menininha. Eu adorei o nosso dia, foi uma delícia estar com vocês também aqui. Obrigada por acompanharem a gente. Beijos.